A CIDADE NO BRASIL Wow, awesome, awesome Okay, baru sampai ke bilik Sangat-sangat penat So, in case you guys are wondering Aku berada di Novotel Hotel KLCC Dan aku akan duduk sini daripada hari Isnin sampai hari Sabtu And the reason aku berada di sini Is because me and the company that I work for Are organizing an event called Culinary Malaysia Culinary Malaysia ni 2 tahun sekali Tapi kali ni 3 tahun dah diorang tak buat Because PKP The last Culinary was in 2019 So yeah, the event will be on Tuesday until Friday Tapi kita orang dah check-in kat sini Monday And Monday pun dah bertapak kat KLCC Untuk prepare for the event Everything went smoothly The preparation semua okay And the event starts tomorrow Selasa Rabu, Khamis, Jumaat Total 4 hari So, nothing much to do left Dinner pun dah dinner Tadi bos kita orang datang Hujung-hujung petang tu tadi Dia bawa makanan Dah pukul 6, 6.30 tadi Dah makan kenyang Now, mandi-mandi rehat lah See you tomorrow Good morning Today is the start of the event Aku tengah jalan kaki daripada hotel Ke event hall di KLCC So, aku tak sure berapa banyak aku dapat vlog Tentang event ni Because aku di event ni untuk bekerja Aku selit-selit lah Apa yang aku boleh kan It will most likely be a montage Of the whole 4 day event Hujung-hujung petang tu tadi Agung baligera Sh 2013 Uh! Pukul 7 Pukul 8 Pukul 8 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 tomorrow 7 p.m. day 3 of the event let's do this ok looking good so ni registration counter ticketing counter to kak g dengan masira and some student help us facing the main hall lah dan belakang ni adalah counter buat certificate dan medal dan dewan pertandingan ni semua kat dalam ni belakang ni Hazrik sedia so station aku dekat sini ni certificate certificate kosong yang nak di print kan so macam ni lah keadaan di bahagian depan so ni counter gadis-gadis lah dan ni keadaan di bahagian dalam masih belum ramai awal pagi sangat tapi pertandingan dah start bermula daripada 2 pagi tadi ni department medal mana contoh medal tu haa ni haa so ni medal kuliner untuk pemenang gol gol winner ok so hari ni betul betul ramai sikit aku nak pergi makan nasi tomato ayam merah ketiga kuliner at kila Ok, então eu já está chegando à casa. Esso é o diavão final do evento. Eu estou feliz que o evento foi muito bem, tudo foi bem. Todos os três dias foram ótimos. Mas eu não posso ajudar a ver como eu me esqueça de família, eu me esqueça de crianças. E eu não estou pensando em ver o diavão hoje em dia. Então, eu quero dizer... Até amanhã. Kulinar Malaysia, dia 4. Vamos fazer isso. Os resultados estão lá. Kurela! Então, o evento foi um sucesso. Mas, o que você acha? Jalan lancar lá, hein? Jalan lancar, terminou. Finalmente, culinária está terminando. Então, isso é a wrap. Mas nós vamos para o Hotel Grand Hyatt. Há um minuto com a apresentação. Então, nós vamos para o evento. Então, o secretário de office, todos estão lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Masa naik lori, jumpa Abang Zul ni, dekat luar security checkpoint. So, alang-alang dah jumpa ni, aku naik je nak masuk ke dalam ke loading bay. E aí! E aí, bawa saudara kita naik lori. Há, the first time ni, merasa naik lori ni. Há, dapat merasa naik lori. E aí, kau ada! Ok, ok. I'm gonna end this video right here. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. New videos every week until we meet again in the next one. Leave it, while get the movement is real. Peace! I'm gonna end this video right here. I'm gonna end this video right here. I'm gonna end this video right here.